Bom, vamos a mais um vídeo de unboxing do canal Mazeta Imports Esse daqui é um produto que veio do ebay Demorou um bom bocado pra chegar Cara, hoje em dia tá muito foda de importar, cara Você tem que comprar sabendo que pode chegar o bagulho com 7 meses, entendeu? Então veio com 50 gramas de inscritos, valor de 50 centímetros de dólar Commodity, eu não sei o que é, vocês já sabem que tá escrito aqui embaixo Eu acho que é uma fita refletiva... Sei lá, cara, sei lá Pra piso, já não sei Enfim, vamos lá, vamos ver Vamos ver esse negócio na mesa Pessoal, vamos lá, então Eu não lembro do que que se trata Vamos ver Não, deve ser um produto muito complexo Tô aguardando os outros produtos, cara Que eu tô muito mais curioso do que esse daqui, com certeza É bem como eu imaginei Aquela fita mesmo Tá aí Mais nada na embalagem Isso daqui pra quem não sabe Deixa eu tirar dessa embalagem que era barulhão Só que pra quem não sabe, nada mais é do que uma fita refletiva Então como é que é isso, mas isso aqui é o seguinte Liguei aqui o flash do celular Vou apontar aqui diretamente pro canto dela Eu pretendo colocar isso daqui, de repente, no degrau de casa E em alguns outros locais, não sei ainda De forma o que? A facilitar a visibilidade Então assim, de noite Acaba que a luz entra e dá aquela iluminada e reflete de certa forma Então ele facilita quando apaga Que aí você consegue ver aquele faixa de luz ainda Por um breve período de tempo Então pra vocês terem uma ideia Olha aí No local onde eu iluminei Ela ficou acesa Então se eu ampliar Isso daqui, também logo logo ela vai Ampliar essa luminescência E isso é interessante, né? Assim, se você tem Idoso em casa Então se você mesmo quer Uma iluminação melhor pra noite Alguma coisa que te guie Algum caminhozinho assim Que logicamente seja próximo de alguma fonte de luz Senão não vai iluminar nada também Então isso daqui é uma boa Alternativa Barata pra vocês, ó Ela já dá uma iluminada maior Deixa eu desligar o LED Fazer assim, ó Olha aí Tá vendo? Isso aqui é interessante Ok? Produto simples Não tem muito o que falar Ó, o interior dele Gurritaype Provavelmente ela é fininha Deve ter o que? Um centímetro aqui de espessura Tem maiores Essa daqui era a mais barata Que eu comprei só pra poder Interá-la no reembolso que eu tive De um produto que nunca chegou Então eu interei do reembolso E fiz esses investimentos aí no Iber E aí Tchau. 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 Se gostou da dica de produto, deixa seu like. Se não tiver sido no canal, se inscreva e aguarde os novos vídeos. Deixe seu comentário aqui abaixo se tiver alguma dúvida também. Me siga nas redes sociais descritas todas aqui embaixo. Beleza? Até o próximo vídeo. Aquele abraço e fui.